Já tem que ir mais doido? Ficou aqui bem pertinho aqui, viu? Vamos levar para o senhor que bate. Bora, Hugo! Mantém! Redoe! Carro! Pode vir, velho! Pode vir! Eu preciso ver como é que eles voltam rápido, velho, naqueles vídeos. Bora, Hugo! Vai, Hugo! Senta! Agora me tortou tudo! Tá bom, menino. Parou! Acho que não dá mais não, né? Pega um embalão só. Pra você fazer aquela última lá. Não tem que ter mais pra tudo, né? Pra você fazer aquela última lá. Pega um embalo pra você fazer a última. Não faz mais agora não, só a última. Um embalão só vai. Vai, couro! Vai, couro! Vai, meu! Vai, couro! Tá bom! Acabou! 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 FALU! 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 Boa! Acabou!